Eu queria até, uma coisa que sabe que me chamou muita atenção sempre, porque sempre eu fiquei pensando, eu fiquei pensando, cara, como que é, o que que define um bom nutricionista? Porque, apesar do cara ter um trabalho muito bom, ele representa 50% do resultado que pode gerar, né? Porque a outra pessoa, para quem você, receita ali, de quem você instrui, ela precisa fazer a parte dela, ou seja, você não dá resultado. Como que se torna um bom nutricionista se você não tiver bons pacientes, cara? Cara, muito legal isso que você está falando, porque assim, esse 50% já te dá um trabalho absurdo, cara. Esse 50% já é dividido em outras duas grandes áreas, que é a área técnica, que é toda a capacidade técnica do nutricionista de saber avaliar, de saber fazer a pergunta certa, na hora certa, para a pessoa certa, avaliação, avaliação de exames bioquímicos, avaliação de padrão de consumo alimentar daquele teu paciente, entre tantas outras coisas. E que também está relacionado à parte de comunicação, de marketing, de oratória, porque você tem que captar aquele paciente para ele chegar até o teu consultório. Entendi. Ainda tem essa outra parte, o outro lado da moeda. E quando ele chega, você ainda tem que realmente mostrar para o cara o porquê que ele tem que fazer aquilo ali. Algumas pessoas, elas chegam no consultório e elas têm níveis de consciência completamente diferentes. Existe aquele cara que ele nem sabe o que precisa e existe aquele cara que sabe o que precisa e que tem um nível alto de consciência em relação àquele tipo de mudança. Então, tu pega todo tipo de nível de consciência em relação ao consultório. O bom nutricionista é aquele cara que sabe entender o nível de consciência que aquela pessoa e vai progredindo de fase em fase até você tornar esse paciente... Um estilo de vida para o cara, né? Um estilo de vida e o cara tem autonomia realmente para se alimentar bem. E óbvio, ele vai passar a gente ali duas vezes por ano porque ele mudou completamente, drasticamente uma rotina, precisa fazer um check-up para ver exames, etc e tal, mas ele já não é mais 100% dependente do nutricionista. O que eu comecei a perceber aqui é que o ter um resultado muito expressivo, na maioria dos casos, uma maior parte disso é totalmente mental, né? É uma atitude mental que a pessoa tem. E isso também, obviamente, se aplica ali na parte nutricional, porque apesar de ter uma parte muito técnica, se a pessoa não estiver mentalmente preparada para seguir aquilo ali, não tem como salvar o resultado que ela vai ter. Como que trabalha isso, cara? Cara, é muito comportamento. E tipo, eu acredito muito que comportamento está muito relacionado ao hábito. O que é o hábito, cara? É aquela coisa que simplesmente tu faz sem pensar. Então, a grande ideia, na verdade, do nutricionista, que é o que eu gosto de fazer, é ir inserindo micro-hábitos ao longo do dia da pessoa, em que com o passar do tempo, ela praticamente já não está pensando em emagrecer. Ela não está pensando em ganhar massa muscular. Isso já está acontecendo por conta de um conjunto de micro-hábitos que ela foi tendo ao longo do dia. Entendi. Ao longo da semana, por exemplo. Então, não é tipo a pessoa chegar e já mudar a vida dela de cabeça para o ar, de uma hora para a outra. Cara, e olha que loucura isso, irmão. Se a pessoa, o fisiológico dela muda na frente do comportamental, ela dá um jeito de se sabotar e ela volta exatamente para o lugar que ela estava. O que seria o fisiológico mudar a vida do comportamental? Por exemplo, perdeu... Dá para perder se o cara tiver muito excesso de peso. Perdeu 10 quilos em um mês. Tá. Só que ele não evoluiu mentalmente aqueles 10 quilos que ele reduziu. Entendi. Aí ele volta... A cabeça dele, por exemplo, ele está com 120. Tá. Ele foi para 110, mas ele tem cabeça ainda de 120. Daí ele volta até aquele... Ele vai voltar a ter 120 se não voltar mais. Então, se não existir toda uma base de mudança comportamental desse cara, dele entender realmente o porquê que ele foi parar ali. Entendi. Qual o propósito dele com essa mudança? O que é que ele vai ganhar? Quais são os fatores que podem interferir no resultado ao longo do processo? Então, se ele não entender esse processo, cara, vai ser muito difícil ele conseguir atingir um resultado e manter aquele resultado. Porque quando a gente fala, por exemplo, no processo de emagrecimento, cara, o que é sucesso no emagrecimento? É emagrecer 10 quilos? Se for o resultado final? Sim. Não, para mim é emagrecer e manter. Entendi. Sim. É a pessoa tornar aquilo o novo peso dela de fato, né? De fato. Não o peso transitório. Ou seja, é uma mudança realmente, né? Sim. Eu não estou simplesmente com o resultado emprestado.